Ele é o Dom Promoções É o Zé Cantor É o cantor apaixonado Volume 13 Falando de amor Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente Ou causar o seu passado Do que adianta chorar Pelo rei de terra amado Ele foi daquela roupa e o bastão Entra louca e aumenta o sol Volta a rua moda boa Eu vou curtir a noite com a patroa Vou azar a beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Volta a rua moda boa Vamos curtir a noite com a patroa Esquece ele e fica louca Esquece ele e fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Eu vou curtir a noite com a patroa Louca, louca Já cantou contatos para shows É oito um nove nove veia É oito dois sete quatro três Cadê você que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre ser e não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança que não tem futuro Deixe esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causar o seu passado Que adianta chorar pelo leite derramado E foi naquela roupa e o bastão Entra no carro E aumenta o som Bota uma bola boa Eu vou curtir a noite com a patroa Lançar a beijar na boca Aproveita a noite e fica louca E bota uma bola boa Eu vou curtir a noite com a patroa Eu vou curtir a noite com a patroa Lançar a beijar na boca Aproveita a noite e fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Eu vou curtir a noite com a patroa Mas que assim ele e fica louca Um louca, um louca Eu vou curtir a noite com a patroa Um louca, um louca É Zé Cantor, volume 13 É o cantor apaixonado A Borja, 100% falando de amor É Zé Cantor, é o cantor apaixonado Volume 13, Borja Quem querendo eu te liguei Escorro sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa, por sinal, desculpa Já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da gente fazendo amor É Zé Cantor, a Borja, é o cantor apaixonado Eita Sem que me querendo eu te liguei Escorro sozinho, meu celular tá com problema no display Uma hora dessa, por sinal, desculpa Já que me atendeu, escuta Já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar na minha cara Tô com saudade Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da gente fazendo amor Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da gente fazendo amor Tô com saudade do nosso beijo gostoso 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 Pode desligar na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da gente fazer o amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Tô com saudade da gente fazendo amor É Zé Cantor, é o cantor apaixonado Ele é o Dom Promoções É Zé Cantor, é o cantor apaixonado Oi, tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô a fim de você, se não te peça, vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Contatos para shows É 819-8143-824 Oi, tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, só vim te falar Tô a fim de você, se não te peça, vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois também Sem reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Essa é cantor É um cantor apaixonado É um cantor apaixonado Me dê mais um trago Quero ver se acabo com essa solidão Tô desesperado, fui atropelado Por essa paixão Ela não gosta de mim, eu sei Eu gosto dela mesmo assim Ela não gosta de mim, eu sei Eu gosto dela mesmo assim Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Já estou por um tris A minha vida sem ela é uma grande novela Sem final feliz Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Já estou por um tris A minha vida sem ela é uma grande novela Sem final feliz Ela não gosta de mim, eu sei Ela não gosta de mim, eu sei Eu gosto dela Eu gosto dela mesmo assim Ela não gosta de mim, eu sei Ela não gosta de mim, eu sei Ela não gosta de mim, eu sei É, já tá ficando chato, é, é encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só E o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói é me doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E vai abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Voltados para shows É, já tá ficando chato, é, é encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só E o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói é me doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E vai abrir a porta pra esse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando abrir a porta pra esse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora É Zé Cantor da Rocha É o cantor apaixonado Volume 13 Ele é o dom pro mozões É Zé Cantor É o cantor apaixonado Volume 13 A Rocha Eu preciso te ter Meu fechamento é você mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar Sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando o bolsão Me dá onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o quê? O pai te ama É O pai te ama O pai te ama É O pai te ama O pai te ama É O pai te ama O pai te ama É O pai te ama Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar Sua presença Me deu ousa O seu sorriso Me dá ousa Você sentando, mozão Me dá ousa Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o quê? Eu tô te ousa Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você Fazer o quê? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama O Pai te ama, Pai te ama, Pé. Zé cantou, contatos para a show, Zé, 8, 1, 9, 9, 6, 6, 8, 2, 7, 4, 3. Ele é o Dom Brunzo, Zé cantou, o cantor apaixonado. É, agora está com tempo pra me escutar, Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora, Arrumei minha mala, tô caindo fora. Você nem percebeu, mas esfriou, Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho, Ficar tranquila, amor, tava atingindo. A mala é falsa, amor, Embora eu choro, embora eu não vou. Agora vê se aprenda a dar valor, Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor, Embora eu choro, embora eu não vou. Agora vê se aprenda a dar valor, Mata minha sede de fazer amor. O que é o Dom Brunzo, Zé cantou, Zé cantou, Zé cantou. É, agora está com tempo pra me escutar, Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora, Arrumei minha mala, tô caindo fora. Você nem percebeu, mas esfriou, Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho, Ficar tranquila, amor, tava atingindo. A mala é falsa, amor, Embora eu choro, embora eu não vou. Agora vê se aprenda a dar valor, Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor, Embora eu choro, embora eu não vou. Agora vê se aprenda a dar valor, Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor, Embora eu não vou. Agora vê se aprenda a dar valor, Mata minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor, Embora eu não vou. Agora vê se aprenda a dar valor, Mata minha sede de fazer amor. E essa vai, pra quem tá apaixonado, É Zé cantor, volume 13, Anrocha meu padrão. Pega meu violão, Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro. Eu não tô nada bem, E minha ex beijando, outro dentro do carro. Ele é o tom pro moço, aí. Não sei o que me ligou, Tão saudável, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, Te esperando, Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei corre por você, Mais uma vez o meu coração deu perder. A culpa é sua, Se eu estou aqui jogado no meio da rua, Me deixei aqui sofrendo, que eu não quero ajudar. Eu fui tão docente por acreditar, Que ainda me amava e agora. Fala que droga de amor, É esse que eu sentia, Que ontem eu era o amor da sua vida. E hoje eu sou o que, Hoje eu sou o que, Hoje eu sou o passado pra você. É Zé cantor, um cantor apaixonado, Volume 13, Anrocha. Pega meu violão, Um copo, uma cerveja, Um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem, E minha ex beijando, Outro dentro do carro. Não sei o que me ligou, Tão saudável, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, Te esperando, Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez, o meu coração deu perder, A culpa é sua, Se estou aqui jogado no meio da rua, Me deixei aqui sofrendo, que eu não quero ajudar. Eu fui tão docente por acreditar, Que ainda me amava e agora. Fala que droga de amor, É esse que eu sentia, Que ontem eu era o amor da sua vida, E hoje eu sou o que, Hoje eu sou o que, Hoje eu sou passado pra você. Me libera, nega, deixa eu te amar, Me libera, nega, na alvinha vou te sentir, Me libera, nega, meia cabro loutor, Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um beijinha. Contatos para shows, é, 81996, até 82743, É Zé Cantor, na alvinha, na alvinha vou te sentir, Me libera, nega, meia cabro loutor, Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um beijinha. Deixa eu te amar, me libera, nega, na alvinha vou te sentir, Me libera, nega, meia cabro loutor, Eu vou te dar um beijinha, depois vou te dar mais um beijinha. Mais um, mais um, mais um, Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um beijinha. Mais um, mais um, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar. Eu vou andando no espaço, vou voando nos seus braços, Dando cheiro no gangote, vou brigando de amasso. Você tá jovem, na alvinha, eu tô também, Quando tiver idosa, juro, vou te amar também. Me libera, nega, deixa eu te amar, me libera, nega, na alvinha vou te sentir, Me libera, nega, meia cabro loutor, Eu vou te dar um beijinha, depois vou te dar mais um. Me libera, nega, deixa eu te amar, me libera, nega, na alvinha vou te sentir, Me libera, nega, meia cabro loutor, Eu vou te dar um beijinha, depois vou te dar mais um. Eu tenho tudo aqui no mundo, nega, que eu queria ter Só não fico o tempo todo muito perto de você Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, nova e amor Sem ti me libera, nega, vem a cabroludo Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, nova e amor Sem ti me libera, nega, cabroludo Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mequinha, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Mequinha, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo e depois eu vou Eu vou andando no espaço, vou voando nos teus braços Dando o cheiro de agote, vou brincando no amasso Você tá jovem, novinha, eu tô também Quando tiver idosa, juro, vou te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou sem ti Me libera, nega, nega, cabro, ludo Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, novinha, vou sem ti Me libera, nega, cabro, ludo Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um Ele é o Tom Brumoson, ele é cantor, é o cantor apaixonado, a rocha, tchê, 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 laxã Isaia Zéu Ele é cantor, é o cantor apaixonado, volume 13, a rocha O meu porta-retrato tá sem sua forma, a mesa de jantar agora só um pouco Pra ver o quarto de casal, estou morando só, tão só Até o meu cachorro parou de brincar, parece que o tempo não quer mais passar E olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só a vida não tem graça, só parece que na nossa cancha Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, eu volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, eu volto a nascer em 93 Essa é cantor, cantor apaixonado E só a vida não tem graça, só parece que na nossa cancha Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, eu volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas, eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez, eu volto a nascer em 93 Volto no tempo só mais uma vez, eu vou te amar por mais mil vidas, se você sumir eu te acho de novo Contatos para shows é 819-96-682743 Arrocha e vem Ele é o tom dos dois Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Vou aplaudindo sua coragem de me ligar É, eu pensei que tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando eu ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber O que aconteceu Ah, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu pudesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu pudesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Mas é o fim daquele medo bobo Oh, achando Oh, achando Oh, achando Desenque a cor da roja É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu pudesse tinha feito antes Se eu pudesse tinha feito antes É, e na hora que eu imaginei É o fim daquele medo bobo É, e na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei Mas é o fim daquele medo bobo E é o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Eu sabia quando a escola é demais o santo desconfia Eu sabia que se guia, dorme cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigos não eram normais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza não era de graça Mentia o seu nome pra esconder a farsa E brincadeiras sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no mundo em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era fera Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no mundo em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era fera na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Eu sabia quando a escola é demais o santo desconfia Eu sabia que se guia, dorme cedo, que grande mentira Eu sabia que as ligações de amigos não eram normais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Eu jogava o seu nome pra esconder a farsa E brincadeiras sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no mundo em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era fera na bandida Daíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no mundo em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era fera na cama Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama Votados para shows É oito um nove nove meia De oito dois sete quatro três Ele é o Tom Promozões É Zé Cantor, a rocha É o cantor apaixonado Te olhei Você me olhou Agora minha vida está tão linda Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom É você aparecer do nada Quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se disse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se disse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sou beteria Só eu e ela todo dia O cachaceiro virou homem de família Ele é o Tom Promozões A rocha É Zé Cantor Te olhei Te olhei Você me olhou Agora minha vida está tão linda Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Você aparecer do nada Quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se disse hoje não acreditaria O cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se disse hoje não acreditaria E quem me viu se disse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sou beteria Só eu e ela todo dia O cachaceiro virou homem E quem me viu se disse hoje não acreditaria O cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se disse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sou beteria Só eu e ela todo dia O cachaceiro virou homem de família É Zé cantor, cantor apaixonado A rocha, a rocha pra valer É Zé cantor, cantor apaixonado É Zé cantor, cantor apaixonado O mundo girou, 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 girou E a gente rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades vai continuar Desapega, inventa pra outros suas mentiras Amava teu sorrisos Amava teu sorriso, hoje eu prefiro o meu E tanto apanhar meu coração aprendeu Não dava amor, quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira A consaltar que isso vai continuar Desapega, inventa pra outro suas mentiras Ele é o Tom Pomozones Amava teu sorriso, hoje eu prefiro o meu E tanto apanhar meu coração aprendeu Não dá valor, quem não queria por perto A que me perguntou, quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Olha que o mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou É um cantor apaixonado E você rodou, 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 rodou A voz de bem, uma lume 13 E você rodou, 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 rodou Nove, nove, meia, meia, oito, dois, sete, quatro, três É Zé Cantor, a mocha Bonito, ele é o Dom Promozões Que bonito! Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Bicho, você tá de brincadeira Então era que o seu futebol toda quarta-feira E por a casa esse motel É o mesmo que eu te trouxe na lua de mel Que você um dia prometeu O céu agora me tirou o chão Tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha pra ver aqui Que decepção Uma zero pra minha intuição Não sei se toda cara derrubada em você Pois eu não vim pra atrapalhar suas noites de prazer E pra poder pagar o macho que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se toda cara derrubada em você Pois eu não vim pra atrapalhar suas noites de prazer E pra ajudar pagar o cara que lhe satisfaz Pois eu não vim pra atrapalhar suas noites de prazer Tome aqui os cinquenta reais Não precisa se vestir Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha pra ver aqui Que decepção E decepção Uma zero pra minha intuição Não sei se toda cara derrubada em você Pois eu não vim pra atrapalhar suas noites de prazer E pra poder pagar o cara que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais É um cantor apaixonado Vol. 13 A rocha